Chegou o momento de você repaginar a tua casa com o melhor custo-benefício. Eu estou na japonesa, pisos e acabamentos. E o Alberto, é claro, vai passar as melhores ofertas pra você. Anote aí, hein? A gente tem piso a R$ 6,99. Olha só, R$ 6,99 um metro quadrado, mas tem mais? Tem, temos forro PVC a R$ 11,99 apenas. Tem mais uma oferta pra baixar com chave de ouro, vai? Latex, o vinil Max a R$ 159,90. Japonesa, pisos e acabamentos. Uma ótima opção pra você economizar. Venha conferir.